Amor, só que eu cumpri com aquele dinheiro que você me deu, amor, uma lingerie, ó, gostou? Que palhaça dessa? Eu tô mostrando a minha lingerie pra meu amor, dá licença aqui pro meu amor, vem aqui, amor, aí, amor, ó. O que que eu ouvi, o pessoal foi embora? Amor, tudo bem, amor? Amor, comprei um conjunto de lingerie, amor, aqui, ó. Aqui, amor, que dinheiro que você me deu lá? A lingerie, ó. A lingerie aqui, amor. Gostou, amor? Gostou? Vou desfilar, amor. Rapaz, que maravilha, hein? Lingerie, ó, bonita, amor. Tá mostrando aqui? Amor, pô, meu amor, aqui, ó. O que é, ué? Tô entendendo. Tô entendendo. Tô entendendo. Tô entendendo. Tô entendendo. Quer ver mais? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe as pegadinhas mais quentes da internet. Tô entendendo. Tô entendendo. Tô entendendo. Tô entendendo.